Olá, esse vídeo é apenas para dar conta para vocês do que eu pretendo ler no carnaval. Serão as minhas leituras deste carnaval de 2017. Não vou fazer maratona literária, por isso não está no título do vídeo. Por quê? Porque apareceram algumas outras coisas que eu quero aproveitar o feriadão para fazer, então não vou poder me dedicar exclusivamente às leituras. Mas vamos lá. Nesse feriadão de carnaval, ou seja, do dia de sábado, que eu não lembro agora a data que é, até quarta-feira, dia 1º de março, vão ser cinco dias, portanto, eu pretendo ler estes livros. Esse aqui, que eu até já comecei, mas eu não estou lendo ele no trabalho, não estou levando porque ele é pesado, aí eu só comecei, estou lendo em casa, que eu comecei hoje. História do cinema, do Michael Cousins, que é um livro imenso e pesado, e aí eu vou ver se eu dou uma andada com ele boa nesse feriadão. Vou ler, porque eu até já fiz a releitura do Paraíso Perdido, pensando nessa leitura aqui, vou ler no feriadão, finalmente, Paraíso Reconquistado, do John Newton. E, se tudo der certo, né, não é maratona, como eu estou falando, são as minhas pretensões de leitura, né, e eu não vou fazer só isso, eu vou ler esse do Júlio Verne, que é três russos e três ingleses. Se eu conseguir terminar esse, né, antes da quarta-feira, aí eu vou dar uma pegadinha nesse aqui, que também é coisa leve. Esse voluminho que saiu da clássica Zahara, Bela e a Fera, que tem as duas versões antigas, né, da história da Bela e a Fera, do conto de fadas da Bela e a Fera. E é isso, o único que eu tenho esperança de conseguir fazer um vídeo, né, que eu acho que eu vou gostar bastante pra fazer, e gostaria de colocar no canal, é Paraíso Reconquistado, mas eu não sei em que dia vai sair, eu posso conseguir terminar a leitura ainda no feriadão, e aí, de repente, tem que fazer o vídeo depois, vamos ver. E são essas as leituras, e um bom feriado pra vocês também.